Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, tirar uma segunda, terceira cidadania, obter, dessa forma, algum outro passaporte, tirar residências por domicílio, que não é a mesma coisa, é você conseguir documentos de identidade de outro país, ou seja, você ter a permissão de viver naquele país, não é a mesma coisa, as pessoas confundem. Você trocar a sua residência fiscal para outro país, ou seja, morar a maior parte do tempo naquele país, abertura de empresas offshore, abertura de conta bancária offshore, investir no mercado financeiro em dólar, investir no mercado imobiliário em dólar, e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre o que eu falo desde 2013, na real, antes de eu ter saído do Brasil. E eu vou contar uma história aqui para vocês. Deixa eu só mostrar primeiro aqui. Aqui. Da revista Oeste, que é um parceiro nosso, está dizendo aqui, funcionários do Banco Central estão comprando dólares, e mais, a desconfiança dos gringos, o pessimismo em relação a B3, e o sucesso dos criptoativos no Brasil. Isso daqui, eu acho, o sucesso dos criptoativos no Brasil, eu acho que é um pouco de exagero, mas, enfim, eu estava olhando também o vídeo aqui do investidor Sardinha, e ele também analisou essa mesma reportagem, mostrando aqui, um funcionário de carreira de alto escalão confessou à coluna da Oeste que, desde o começo do ano passado, está convertendo em moeda americana as suas poupanças. Funcionário lá de dentro. Segundo, é óbvio que todo mundo lá dentro faz isso, mas um funcionário de alto escalão confessou. Então, aí eu acho que isso pode dar problema para ele, então. Mas é óbvio que todo mundo faz isso, inclusive o presidente do Banco Central hoje e o Campos Neto. Segundo o servidor do Banco Central, os déficits fiscais que o governo Lula vai acumular até 2026, levarão o real para um patamar ainda pior do atual no câmbio dólar. Bom, vamos lá, deixa eu... Eu vou contar uma história para vocês, mas antes eu quero falar do portal Teoriadas Bandeiras, que é teoriadasbandeiras.com.br. Aprenda a proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro, você precisa disso. Você precisa entrar nesse portal e dar uma olhada nele, que lá você vai encontrar sobre o que é a teoria das bandeiras, você tem as bandeiras aqui para você surfar aqui e olhar cada bandeira, você tem como agendar uma consulta comigo, você tem como entrar na nossa comunidade e ver que plano você quer fazer da nossa comunidade VIP, para você ter vídeos que não estão aqui no nosso canal, para você conhecer a empresa e por aí vai, tá? A nossa comunidade está aqui, você vai entrar lá e vai descobrir tudo, tudo que a gente produz de vídeos lá dentro, tem o Teoria das Bandeiras Academy, tem os cursos lá dentro de imóveis, Segredo do Paraguai, do Uruguai, e aqui tem os tipos de planos que você pode olhar, tem vários bônus e etc, tá bom? Então, vamos para o que interessa? Depois eu falo, bom, dá uma olhada aqui no Brasileiros Sem Fronteiras Instagram, no X, canal da minha esposa, Brasileiras Sem Fronteiras, e na nossa corretora parceira, que é a CFI, que você investe fora do Brasil, nada a ver com o Brasil, o seu dinheiro fica lá nas Ilhas Maurício, e o Garoto Propaganda é o Lewis Hamilton, e eles patrocinam o Milan, tá? Então é seguro, você pode colocar o seu dinheiro em dólar, investir em dólar, em diversos, fazer o trading, você pode usar o MT5, MT4, o Trading View, e os produtos são Forex, ações, energia, metais, ETFs, cripto, e por aí vai, tá? Eu sugiro você, todos os links aqui na descrição, no primeiro comentário, e isso é importante, porque a gente vai falar sobre dólar, que nesse momento está em R$ 5,67, mas eu posso mostrar para vocês, vamos botar aqui, eita, aqui vai ficar difícil de mostrar, mas vamos lá, ver se eu consigo mostrar aqui, vamos lá, olha só o que vocês têm que fazer no Trading View, para ver o que aconteceu com o dólar, quer dizer, com o real, né? Então vamos lá, aqui quando o 93, quando foi, não tinha o real, e aqui em 94, quando lançou, né? Ele era, valia até mais que o dólar, tá? E depois lançou, em 94, foi indo, foi indo, foi crescendo, aí quando tiraram a paridade, em 98, e aí subiu, tá? Vamos lá, subiu bastante, inclusive quando eu estava no Canadá, foi que pegou, quando o Lula ganhou, em outubro de 2022, isso aqui subiu bastante, isso seria mais ou menos corrigido pela inflação, seria em torno de 7, alguma coisa, tá? E aí depois, com a China comprando tudo, nós chegamos lá embaixo a 1,54, deixa eu ver, por aí, 1,54 em 2008, e aí a gente subiu um pouquinho de novo, né? Com o Lula no governo e tal, depois teve a Dilma, Lá em 2011, nós estávamos 1,56, e estava tudo beleza, os brasileiros estavam felizes, mesmo no governo da Dilma, o que é incrível, certo? E aí, o que aconteceu? Começou a subir, devagarzinho, devagarzinho, eles foram fazendo muitos gastos, fomentando o déficit, e aí foi indo, foi indo, foi indo, aqui, eu comecei, quando estava 2,25, eu comecei a perceber que tinha algo errado, até depois, na Copa, ali em 2014, tudo parou, né? Em 2013, eu comecei a pensar em mudar para os Estados Unidos, mas também, como eu trabalhava, eu já era economista e eu já trabalhava com imóveis, eu tenho o Cresce do Rio Grande do Sul, Cresci lá no Rio Grande do Sul para trabalhar com imóveis, eu já estava pensando em tirar o Cresce, Cresci lá na Flórida, para oferecer os imóveis para os investidores brasileiros investir na Flórida, o que é possível, todo mundo sabe disso, investir com o dólar a 2, certo? E os imóveis rendendo lá com aluguel e Airbnb na faixa de 8, 10% e ainda a valorização do imóvel, tá? E aí, o que acontece? Em 2014, eu vi o negócio indo para o ralo mesmo, tá? Copa do Mundo, gastos em estádio, gastos em infraestrutura nas cidades, e aí foi indo, 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 o que aconteceu? em outubro de 2000 e, vamos botar aqui, novembro de 2014, o dólar já estava 2,53, foi quando eu fui embora, mas eu decidi em outubro, dia 26 de outubro, quando a Dilma se reelegeu, eu decidi ir embora, e o dólar estava 2,50, 2,40, pouco alguma coisa, eu decidi ir embora, e aí sim, oferecer oportunidades imobiliárias para os brasileiros na Flórida. Bom, me separei, acabei meu casamento, peguei, e em 15 dias eu estava na Flórida, fazendo o curso de corretor, porque eu já tinha Social Security desde 2006, 2007, mais ou menos, porque eu tinha feito um curso técnico em 2006 e 2007 na Califórnia. Bom, o que eu consegui daqui? Pouquíssimas pessoas investiram, pouquíssimas, e aqui eu aprendi que você não pode dar uma opção para as pessoas, você tem que fazer uma análise da vida da pessoa e oferecer a teoria das bandeiras. Então, eu aprendi de uma forma muito, muito, como é que eu posso dizer, pesada para mim. e aí eu também percebi que eu não posso mudar de um país para o outro com toda a minha vida all-in, que se chama, você apostar tudo em outro país, tirar do Brasil, tirei tudo que eu tinha no Brasil, tudo, e botar tudo nos Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos valorizando muito mais, o mercado imobiliário, depois da crise, voltou e valorizou demais, demais, até hoje sempre valorizando. Aí, o que aconteceu? Foi indo, foi indo, foi indo. Em 2015, 16, o dólar estava 13 e pouco. Eu tive vários clientes que perceberam, já estavam sabendo, foram lá, olharam os imóveis e acharam caro. Imóveis em Orlando, por exemplo, que eu trabalhava, casas de 8 dormitórios que alugam do lado da Disney por 8% ao ano, mais ou menos, e tem várias imobiliárias lá que alugam para você, de 6% a 8%, às vezes chega a 10%, casas que estavam à venda por 500 mil dólares, 8 dormitórios, 350 metros quadrados, hoje estão 1 milhão de dólares a mesma casa, rendendo 8% em dólar. Teve a pandemia que naquele ano não vendeu, não rendeu, mas a casa dobrou de valor e o dólar estava 3. Depois, foi subindo, mesmo no governo Bolsonaro, mesmo no governo Bolsonaro. Mas o que acontece com o PT? O PT, ele acha que para crescer o PIB brasileiro, eles têm que gastar, gastar, é quenisenismo, gastar e assim você, se você gasta na sua própria moeda, você não provoca inflação, então você troca a renda de empresas, de famílias, taxa elas de famílias ricas para dar para os pobres e assim você cresce um país, mas não é bem assim que acontece e a gente viu com a Dilma, certo? Vai se repetir. O que eu quero dizer é que o que aconteceu em 2014 e aí entrou naquela, naqueles anos de 2015, 2016, 2017, vai acontecer de novo, ou seja, de 2.3, 2.4, chegou lá para 13,90 e no governo Bolsonaro, que teve aquela crise lá na, a gente sabe o porquê, chegou a 5,60, certo? O que eu quero dizer com isso? Se a gente já está em 5,60 e o governo está fazendo a mesma coisa, onde isso vai chegar? Onde isso vai chegar? Bom, se você já sabe e já está vendo isso, eu quero simplesmente dar opção para você. Eu não preciso explicar mais nada, primeira opção, tem aqui embaixo o link da Wise, coloca dinheiro em dólar na Wise, é o mais simples possível mesmo que você deixe parado, tá? Deixe parado. Segunda coisa, vem aqui na corretora, também tem um link abaixo, se cadastre, comece a olhar como funciona e coloque seu dinheiro para render lá nas Ilhas Maurício, totalmente seguro, totalmente desvinculado do Brasil, não quer dizer que você não tenha que pagar imposto se você é residente fiscal, mas vai estar separado do Brasil, você tem que declarar, tá? Na Wise você tem que declarar também. Outra coisa que eu sugiro para você é dar saída fiscal do Brasil, ir embora, quer dizer que você não vai mais aproveitar do Brasil? não, eu aproveito do mercado consumidor brasileiro, os brasileiros são os meus clientes, você pode continuar, mas dá a saída fiscal do Brasil e invista, invista em outros países. Nós temos a comunidade, você pode descer no portal, nós temos a comunidade brasileiro sem fronteiras, desculpa, comunidade plano B, você pode conhecê-la aqui, você vai cair nesse site, no qual você vai aprender sobre a teoria das bandeiras, vai aprender sobre os países que a gente analisa e na teoria das bandeiras Academy, você vai achar lá dentro um curso que se chama Imóveis no Exterior, somente para os VIP, somente para o membro ultra VIP, que é 12 vezes 69 por ano. O que acontece lá? Lá você vai ter essa área de membros aqui, de imóveis e aqui vocês vão ter oportunidades do mês, certo? Deixa eu botar aqui, vamos lá, vocês vão ter essa área de membros fora, que você coloca aqui, oportunidade do mês, desculpa, empreendimento e pino alto, lá nas montanhas do Panamá, outras oportunidades, vocês têm a Praia do Caracol lá no Panamá, Orlando, vocês têm o Hapital na cidade do Panamá, o Tribeca Santa Tereza no Paraguai, então a gente tem vários tipos de imóveis para você e a gente está sempre colocando vários tipos de imóveis aqui, além do mais se a gente formar um grupo grande, a gente pode comprar com desconto, certo? Então essa é a ideia, eu vou colocar imóveis no Uruguai, imóveis no Chile, mais imóveis na Flórida, no Panamá, principalmente a Assunção que está muito bom, imóveis de 100 mil dólares para você colocar no Airbnb, certo? Então tem várias formas de você tirar o dinheiro do Brasil imediatamente e colocar dinheiro rendendo em dólar, você não pode deixar o dinheiro do Brasil, ah, todos os meus imóveis estão presos, eu não consigo vender, claro que você não consegue vender, quem é que quer comprar? Quem é que quer comprar agora? Já que você não conseguiu vender, coloca 30% de desconto, vende, baixa 30%, baixa 40% porque você vai perder, você vai perder muito dinheiro, agora não tem mais como, certo? Então o que que eu sugiro você fazer? Saia do Brasil, tire o seu, primeiro tire o seu patrimônio do Brasil, tudo em dólar, certo? Ah, mas eu vou botar tudo em cripto, muito arriscado, bota 5, 10% em cripto se você quiser, agora, é muito melhor você botar em ativos em dólar, não quer dizer em papel moeda em dólar, coloque em ativos em dólar, compra ativos em dólar, compra imóveis em dólar, investe no mercado financeiro em dólar, compra Bitcoin se você quiser, agora, não deixe o dinheiro em real, vai explodir, e principalmente, adquira ativos como a residência no Uruguai, que está demorando bastante, porque tem muita gente querendo, residência no Uruguai, o Green Car, por exemplo, isso são ativos, cada vez ficando mais caro, o do Panamá, o do Paraguai, principalmente, carteira de motorista, aqui no Chile, olha só a vista que eu tenho aqui no Chile, das montanhas, ali atrás é Mendoza, na Argentina, a gente também faz, a gente faz a residência do Uruguai, do Paraguai, residência, não é cidadania, a gente também faz a cidadania depois que você atingir os anos que você precisa viver no país, aí você se naturaliza e a gente faz a cidadania, mas primeiro você vai atingir, você vai ter a residência ou provisória ou direta, no Uruguai é direta, residência permanente, nos outros países, aqui no Chile é residência provisória, no Paraguai é provisória, no Panamá é provisória, então a gente faz aqui no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, em Portugal, Espanha também, a gente tira a cidadania direta para você, se você tem descendência, em Portugal, Espanha e também Itália, certo? Então a gente ajuda, se você quiser tirar o Green Card, também a gente ajuda, venha no nosso site Teoria das Bandeiras, todos os links estão aqui abaixo, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, venha conhecer os lugares também, a gente ajuda você a aprender, o curso na comunidade tem muito material que não está aqui no YouTube, eu sei que tem muito material aqui, praticamente de graça, para você aprender muita coisa sobre a Teoria das Bandeiras, mas não é nem 10% do que tem no curso, certo? você precisa aprender a se diversificar, porque aprenda comigo, eu fui para os Estados Unidos e aprendi da pior forma possível, perdendo dinheiro, tendo que trabalhar e os brasileiros não investindo lá, alguns investiram, teve muita gente que deixou de comprar a casa de 500 mil dólares, o dólar era 3, e agora o dólar está quase 6, a casa vale 1 milhão de dólares e a pessoa deixou de ganhar desde 2015 a 2025, 10 anos, deixou de ganhar 8% ao ano em aluguel, certo pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, venha conhecer o Chile também, que o Chile é espetacular, certo? Um abraço a todos e até mais. Música 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 Música